Fechando o nosso roteiro de MVC, vamos falar do último, mas não menos importante, Model. A gente agora vai gastar um tempo dando atenção ao Model. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte do curso de componentes de software e eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores antes de assistir esse aqui. Nesse vídeo especificamente, a gente vai retomar a questão da arquitetura MVC que a gente vem fazendo ao longo de vários vídeos aqui e agora vamos falar especificamente do Model. Tá certo? Apesar de a gente estar chegando ao fim de um roteiro, numa sequência de vídeos, eu quero chamar a atenção que o MVC vai sempre aparecer novamente lá pra frente. A gente vai falar aqui, além de estilos arquiteturais, a gente vai falar também de um Design Pattern. Eu já tenho comentado o Design Patterns em alguns vídeos aqui. Eu falei, por exemplo, do Composite, do Observer, eles são Design Patterns. E eu achei importante, então, nesse momento, chamar a atenção pra vocês pra esse livro do Eric Gama que fala dos Design Patterns. A diferença que geralmente se faz entre estilo arquitetural e Design Pattern, eles têm o mesmo papel, mais ou menos, de ser um modelo replicável, né? Mas o Design Pattern geralmente lida no nível mais baixo de programação e os estilos arquiteturais no nível mais alto da arquitetura. Então, tanto o Observer, quanto o Composite, quanto esses estilos que eu vou falando aqui no vídeo, você vai encontrar aqui nesse livro, muito bem explicado, tá certo? E essa citação de um outro livro, né? Ela me inspira bastante, né? Desde que eu li, esse é um livro de engenharia, que depois eu fui buscá-lo também. Eles citam no livro do Design Pattern, né? Cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e o núcleo de sua solução, de tal forma que você possa usar essa solução mais de um milhão de vezes sem nunca fazê-lo da mesma maneira. Isso é muito interessante e é o que a gente está desenvolvendo nesse curso quando a gente fica trabalhando com estilos arquiteturais, padrões e trazendo isso para dentro dos componentes. Como o nosso foco é um model, eu vou falar de um Design Pattern, tá? E esse Design Pattern é importante dizer que ele não é obrigatório dentro do model, mas tal como eu fiz nas outras partes do MVC, como o MVC é um estilo transversal, eu sempre vou estudando, né? Estilos arquiteturais, Design Patterns que vão se acoplando nas diferentes papéis do MVC. E nesse caso, o DAO vai ser o da vez aqui para o model, tá? O que é o DAO? A ideia do DAO é o seguinte, em geral, quando você desenvolve um software, né? Esse software vai lidar em memória com o modelo de dados. Hoje em dia, as linguagens orientadas a objetos são as mais populares e ela vai trabalhar com os dados na forma de objetos, tá certo? E depois você tem um trabalho de pegar esses dados e sincronizar e colocá-los dentro do repositório. E aí você tem um modelo de banco de dados, às vezes, diferente. Pode ser que seja um modelo relacional, por exemplo. E aí você tem que fazer todo o trabalho de mapear as coisas que você está fazendo com os seus objetos com o banco. Por exemplo, imagina que se os objetos representassem um alimento, né? Cada vez que você inclui um novo, você tem que ir lá no banco, acrescentar um item na tabela. Cada vez que você modifica ele, você tem que ir lá no banco, modificar os dados do registro e assim por diante. Bom, vamos pensar agora o seguinte. Imagine que eu tivesse uma interface para esse modelo de dados que representa um alimento qualquer e que essa interface tivesse ligada em uma classe que fosse capaz automaticamente de sincronizar ou de replicar ou de atualizar as coisas que você faz no objeto para o dispositivo de armazenamento. Este é o padrão DAO, Data Access Object, né? Então, geralmente, o que é o DAO? O DAO é um padrão que você tem a possibilidade de construir interfaces abstratas representando certas classes de objetos que você quer e ele vai controlar internamente para você como esses dados que você quer recuperar ou que você atualiza são sincronizados com o banco de dados. Então, ele vai sincronizar tanto na hora que você precisa do objeto ele puxa do banco e monta o objeto para você e te entrega quando na hora que você altera o seu objeto ele é capaz de pegar os dados desse objeto e atualizar no banco. Ele faz esse processo por baixo dos panos, nos bastidores. Então, está aqui uma figura de 2004 do artigo original lá desse matique que mostra a ideia básica é que o Data Access Object, né? Você tem ali uma interface e aí você tem esse Data Access Object que é um código que eu vou mostrar para vocês que nos sistemas modernos ele gera automático você não precisa codificar e ele faz essa sincronização com o banco Então, vamos voltar ali você imagina então que eu tenho um cliente qualquer e esse cliente qualquer vai interagir com o que? Com essa interface para ele isso é como se fosse um objeto eu posso pedir o ID, o nome, o preço do alimento, tá certo? E ele só está vendo a interface, né? Mas por baixo existe separado uma implementação que faz essa sincronização com o banco de dados. A separação interface e implementação é muito importante ela começa a inserir uma ideia de eu ter camadas diferentes de trabalho Por quê? Porque o cliente vai ver uma interface que é independente de implementação Eu conseguiria inclusive depois se eu mudasse, por exemplo, o banco de dados eu conseguiria mudar essa implementação e o sistema continuaria funcionando porque o cliente está trabalhando numa camada abstrata Então, o cliente ele sempre vê essa casca externa que é essa interface que não vai mudar e internamente existe uma implementação que cuida dos detalhes sórdidos e que faz a sincronização com o banco de dados Então, essa visão, o cliente só vê a interface e por dentro eu faço uma outra coisa com o banco de dados eu vou mostrar pra vocês que é uma forma de trabalhar com uma arquitetura em camadas Eu posso imaginar que existe uma camada onde o cliente fala com interface sem conhecer nada da implementação e uma outra camada onde a implementação fala com banco destacado da interface Então, eu posso imaginar exatamente isso eu tenho o meu cliente que conversa com uma camada aqui que é a minha interface que é independente de uma implementação específica depois eu tenho uma outra camada que é a implementação e uma camada final que é o próprio banco Isso nos remete a um novo estilo arquitetural que é o estilo arquitetural de organização de sistemas em camadas Esse estilo é um estilo antigo que é muito usado e ele tem algumas vantagens É um estilo que é organizado em camadas sobrepostas e cada camada vai ter uma camada acima e outra abaixo exceto, obviamente, se a primeira e a última Mas então você sempre conversa com a sua camada de cima e com a sua camada de baixo E existe um conceito que é muito poderoso que é o que a gente chama de encapsulamento das camadas Como eu só vejo a minha camada adjacente eu consigo esconder nas outras camadas alguns detalhes do sistema que me dão flexibilidade Então, esse estilo arquitetural tem a camada que pode ser vista como um componente arquitetural e a conexão entre as camadas que é como se fosse o conector ou o protocolo Alguns exemplos de sucesso de modelo de camadas Por exemplo, o Linux é um exemplo de sucesso E ele traz para a gente exatamente o que a gente ganha se a gente aplicar o modelo em camadas Lembra, o Linux tem a seguinte questão Ele separa o kernel, por exemplo, do shell, das aplicações Então você imagina que eu tenho um novo hardware diferente no mercado Eu só preciso recodificar o kernel do Linux adaptar para aquele sistema como recompilar O que está em cima, as aplicações os shells, os utilitários como eles não acessam diretamente o hardware eles só conversam com o kernel que tem uma interface padrão eles bastam ser recompilados na nova versão do Linux e eles vão funcionar Então o legal é que eu não preciso me preocupar em adaptar as aplicações, os shells, os utilitários, o Linux para cada nova plataforma porque eu tenho um modelo de camadas a aplicação só vê o kernel e o kernel conversa com a aplicação e o hardware por exemplo Então esse modelo de camadas isola a aplicação do hardware O modelo de rede TCP e IP, por exemplo é outro que explora muito o modelo de camadas cada camada vê e sabe se comunicar somente com as camadas adjacentes e isso faz com que, por exemplo se você fez uma aplicação você não precisa se preocupar com as coisas mais baixas de link de dados, etc ou no nível de rede ou outra coisa Então o modelo de camadas é muito bem sucedido nas redes também Então aí a gente tem vários modelos que seguem esse estilo arquitetural de camadas Se a gente estivesse falando de bancos de dados você pode imaginar que se eu estiver usando um banco de dados local por exemplo no meu aplicativo ou no computador você vai ter a aplicação conversando com uma camada que é o sistema gerenciador de bancos de dados que aí conversa com outra camada que é o banco de dados Então já existe um isolamento aí porque a aplicação não mexe direto no banco e isso ajuda um monte de questão de segurança, portabilidade e mais um monte de coisa Se você quiser saber mais eu tenho aula sobre bancos de dados em que eu falo sobre isso Mas existe também arquitetura de rede com uma arquitetura cliente servidor em que a aplicação conversa através da rede com o servidor E você pode imaginar que aqui eu tenho as camadas eu tenho a aplicação eu tenho uma camada de rede aqui no meio depois eu tenho o SGBD e o banco de dados E aí eu vou acrescentando mais camadas Tá certo? Eu tenho também Então essa arquitetura a gente chama de duas camadas A gente tem a aplicação que conversa com uma outra camada que é o cliente servidor Aqui a palavra camada é um pouco diferente da palavra camada que a gente usa quando a gente falou antes Aqui eles usam o termo tier e tem algumas sutilezas diferentes Mas essa parte do isolamento é igual Inclusive aqui a aplicação cliente pode falar com uma aplicação que está no servidor Então pode ter uma outra camada aqui que por sua vez fala com o banco de dados com o SGBD que por sua vez fala com o banco de dados Qual a vantagem desse tipo de coisa? A vantagem é que eu vou isolando e vou ganhando as funcionalidades do isolamento de camadas Então eu posso ter uma camada cliente que pela rede fala com a camada servidor que pela rede fala com outra máquina lá que tem o SGBD Eu vou isolando as coisas E eu posso fazer isso eu posso aumentar ainda eu posso ter N camadas Eu posso ter o cliente que vai falar com alguém Por exemplo posso ter um servidor de páginas web depois eu posso ter o servidor depois eu posso ter o serviço de banco de dados aqui Certo? Esse sistema de múltiplas camadas é usado em vários sistemas lojas virtuais administração pública corporações e a vantagem disso é que eu posso isolar cada camada dessa e mexer nela sem precisar mexer no resto por exemplo eu posso vamos supor que eu quero ter mais um banco de dados ou eu quero mudar o banco de dados então eu mexo na camada dos servidores de banco de dados e só quem vai ser impactado diretamente é a camada de lógica de negócios as outras não mesmo assim como dentro do servidor de BD eu tenho duas camadas se o SGBD continuar conversando a mesma linguagem como SQL nem a de negócios pode sofrer um impacto então eu consigo fazer mobilidade vamos supor que eu quero mudar a interface web ou eu quero ter uma camada web para celular e uma camada web para computador eu posso ter dois servidores de camada web conversando com o mesmo servidor de aplicação tá bom eu fiz essa introdução porque quando a gente lida com bancos de dados eu vou mostrar para vocês que o DAO ele consegue fazer com que o sistema converse localmente pela rede e tal mas tudo isso vai ser transparente para quem desenvolve a aplicação tá então quando eu faço uso o DAO não é você imagina que você tem uma aplicação e você tem no meio o que a gente vai chamar de framework DAO o que é o framework DAO bom aquele modelo que eu mostrei para vocês em que eu tenho um objeto que sincroniza automaticamente com o banco hoje em dia é feito por frameworks e esses frameworks eles automatizam todo o processo basta você fazer algumas definições dos objetos e colocar umas anotações e o sistema consegue já criar para vocês tabelas no banco e vão montar todas as rotinas que sincronizam essas tabelas do banco com seus objetos de vice-versa então hoje em dia isso não é feito artesanalmente você não vai precisar escrever aquele código que faz a sincronização você só vai construir o teu modelo de classes as classes que representam o teu model anota e ele faz para você todo o código de sincronização isso é muito mais parecido com a ideia de model com uma coisa delimitada não é? não é aquela o model não fica misturado no meio do teu código você tem realmente um conjunto de componentes ou de objetos que cuidam do model do teu sistema tá certo? esse framework DAO ele vai conversar com o sgbd que vai conversar com o puncto de dados e eu vou mostrar que isso faz com que a aplicação ela vai trabalhar com esse framework e não vai precisar se preocupar com detalhes do sgbd deixa eu mostrar como isso funciona em java por exemplo então sem um framework DAO uma aplicação conversa com um tipo de interface chamada jdbc que já dá um isolamento porque é um tipo de conjunto um frameworkzinho que o java oferece que tem primitivas para banco de dados ele não é DAO ainda ele permite que você faça operações em banco de dados e aí você pode encaixar nesse nesse nessa no jdbc um driver que vai conversar com um banco de dados específico a grande lance é que essa camada de cima de jdbc ele tem interfaces e classes abstratas e algumas classes que elas são as mesmas independente do driver então a aplicação ela consegue fazer ele conversa com o jdbc sem se preocupar com que banco de dados que está sendo usado e você pode até trocar o banco de dados que ele continua funcionando eu tenho uma aula só sobre isso aqui se você quiser assistir tá mas aqui você consegue ver uma multiplicidade de combinações onde eu posso encaixar aqui no jdbc um banco de dados que roda localmente como o derby por exemplo ou um banco de dados como o mysql que vai chamar pelos bastidores aqui eu já tenho aquelas duas camadas lembra eu vou chamar o sgbd não é só que a aplicação cliente não tem consciência disso ela só está conversando com o jdbc não é ou eu vou fazer uma ponte com o dbc e conversar com o banco de dados então eu posso ter por trás desse jdbc eu posso ter n camadas mas a aplicação não precisa ter consciência disso tá e se eu botar o framework dao na equação então a aplicação vai conversar com o framework dao que vai começar com o jdbc e que vai seguir driver sgbd então a aplicação agora ao invés de precisar se saber primitivas de comandos de banco de dados mesmo que fosse jdbc ela não precisa ela só vai gerenciar os objetos dela dao e o sistema automaticamente vai fazer todo o caminho para baixo tá eu tenho mais de um framework dao hibernate san java data objects oracle top link e se eu tenho vários frameworks dao no passado quando você construiu uma aplicação você dependia daquele framework né aí na época a san lançou o jpa que é o java persistent api o que que isso é novamente é uma interface padrão para lidar com qualquer framework dao ou seja a sua aplicação agora vai falar com esse jpa e cada um dos frameworks se encaixam no jpa então você pode trocar de framework e a sua aplicação continua funcionando você está vendo a beleza do sistema de camadas agora imagina se eu combinasse tudo pensa que nesse nível eu tenho jpa e posso trocar os frameworks né e daqui para baixo eu estou imaginando essa estrutura só que se você pensar bem daqui para baixo também tem várias configurações então note que aqui eu posso escolher o framework dao e daqui para baixo eu posso escolher a estrutura de banco de dados e para a aplicação tudo isso é transparente a aplicação está mexendo com aqueles objetos dao e o resto todo fica por conta do que eu implementar isso é lindo isso é uma exploração fantástica da da arquitetura tá aí tem aqui o hibernate eu não vou entrar em detalhes o hibernate tem o contexto de dialetos para otimizar mas agora que a gente falou sobre dao sobre modelos eu queria falar um pouquinho fazer uma discussão sobre como é que o model interage com os outros elementos da arquitetura se você imaginar que o model ele tem essa essa estrutura de objetos por cima que é ativo você pode configurar o teu sistema para quando o objeto é atualizado ele notifica o view por exemplo que teve uma atualização para o view atualizar a interface dele então você agora não está pensando só no banco de dados em si mas nesses objetos dao que representam a tua aplicação e que podem ativamente ah eu me modifiquei eu aviso por exemplo o view ou por exemplo imagina que você clica num certo botão o controle viu que você clicou e resolve atualizar alguma coisa só que o controle agora vai conversar com o dao que vai fazer a atualização no banco ou por exemplo você pode ter lá um gatilho que os teus objetos dao tem porque aquilo é código atingiu um certo faltou um produto no estoque ele avisa automaticamente o controle que vai fazer alguma coisa então esse modelo de objetos pode interagir com o teu MVC agora vamos retomar o aplicativo que a gente fez com o app inventor aquele das receitas que a gente acabou de fazer a gente usou dados usou um model só que eu mostrei para vocês toda a estrutura da aplicação com estilo arquitetural orientado a eventos mas a gente não usou dao e o que a gente perdeu com isso e aqui é interessante vocês verem como a gente pode ir cruzando os estilos arquiteturais eu estou usando estilo arquitetural orientado a eventos mas se eu usasse dao eu teria um estilo de camadas e assim por diante qual foi o problema que a gente tem se a gente não usa uma estrutura mais organizada é que toda a parte de acesso a banco etc etc está meio que entrecruzada misturada com a aplicação então as camadas aqui as entidades model e controller elas estão muito entrelaçadas tá certo é um pouco diferente do view com o controller porque o view você viu que tinha lá só a parte que você desenha o view e aí depois você faz a interação aqui o model ele já está meio misturadão ali com o que você está desenvolvendo né eu não mostrei no app inventor como é que você aplicaria um dao tá porque isso é o app inventor eu não sei se foi feito para esse tipo de coisa porque ele é mais para prototipagem então eu não sei se ele tem recursos tão avançados para lidar com dados mas eu vou dar uma ideia de como seria né fazer isso no nele então eu poderia ter um objeto né uma interface que representasse por exemplo uma receita né com seus métodos eu posso ter um get name set name e eu posso ter um add ingredient nessa interface que é para adicionar um ingrediente na receita e o ingredient podia ter sua interface própria né e daí o que que acontece o ideal é que a minha aplicação conversasse com esse objeto receita bota o ingrediente faz o que e esse objeto receita ele faria aquele todo aqueles bastidores de fazer a sincronização com o banco então eu não precisaria nem saber que existe esse cloud db tá certo então na na prática ficaria uma coisa mais ou menos assim os meus mecanismos aqui não é initialize tal eles conversariam com esse objeto receita ou essa interface receita aqui não é e essa interface aqui ou esse conjunto de classes que tivesse ligado a essa interface né o receita implementation por exemplo poderia disparar eventos que fazem as outras operações do sistema isso ia tornar é é o modelo mvc bem mais organizado e é como se organiza hoje nas empresas né você usa o dao pra organizar bem essa camada que a gente chama de model né e a gente trabalha então então por um lado no 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 você tem o composite com os componentes dele né do outro lado você tem o dao com a parte de modelo e no meio você tem o controller sincronizando essa galera toda tá certo então concluindo a gente viu o papel do model no mvc tá certo e a gente falou sobre o dao a importância de capsular as funcionalidades e o estilo arquitetural de camadas ok essas são as referências essa esse vídeo não tem tarefa associada essa é a minha página a licença obrigado amado